Guarda-me na paz, desejar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Fias pelo meu caminho Meus pés de um forte fizer Mesmo o período de espinhos Me ajudam a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu vi sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo da dor Me alivia o peso da cor E perceita por meio de minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Junto a minha filha Junto a minha filha Do meu destino Junto a minha filha Junto a minha filha Junto a minha filha Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Grande a minha filha Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Tão necessitados De vós Seu tamanho de Deus Tenho que amar De nós De joelhos aos nossos pés Estendemos nossas mãos